Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo de um assunto que vocês estão amando aqui no canal e eu, então, nem se fala que eu tô simplesmente apaixonada por todos os vídeos que envolvem Masterchef! Já provei aqui com vocês os hambúrgueres do Fogaça, já provei o estrogonofe do Jacquin, já provei o cardápio da padoca do Mani, da Helena Riso, já provei as empanadas da Paola, enfim, Masterchef é realmente um assunto muito amado neste canal! Outra coisa que é muito amada neste canal, né, pela dona dele principalmente, é o quê? Doces! Sobremesas! Por isso hoje, meus amores, eu estou aqui pra unir Masterchef e sobremesas! Mas na realidade, não é só Masterchef, é um chefe do Masterchef que é muito temido! Isso porque ele é extremamente rígido com absolutamente tudo que acontece no Masterchef e também nos restaurantes dele! E não é à toa que absolutamente tudo que já provamos neste canal que vieram dos restaurantes do Fogaça foram simplesmente impecáveis! Absolutamente tudo que eu já provei de lá foram experiências gastronômicas maravilhosas! Mas choquem! Eu nunca provei os doces! Por isso eu estou aqui pra provar as sobremesas do Fogaça! Então aqui, galera, temos o cardápio do Jamile Restaurante, que é um dos restaurantes do Fogaça. E graças a esse canal maravilhoso, eu já tive a oportunidade de provar algumas dessas coisinhas, tipo o PF, já provamos, estrogonofe já provamos, picadinho já provamos, mas tem muita coisa ainda pra provar, meu Deus! E muita coisa diferente, eu fico chocada! Chocada! Nada é normal, né? É tudo muito diferente e, ao mesmo tempo, é uma comida brasileira muito gostosa! Tem os hambúrgueres e... Chegamos ao que nos interessa! Primeiramente, brigadeiro de whisky Jack Daniels! Chocada! Brigadeiro de whisky, calda de chocolate e crocante de castanha de caju! Nham, nham, nham! R$27,00! Já vai pra nossa sacolinha! Vamos ver o que mais! Doce de banana com ganache de chocolate 70% e farofa de castanha do Pará, R$29,00! E também temos um mousse! Então somente três sobremesas, gente! Eu achei que fosse muito mais! Mousse de chocolate com praliné de castanha do Pará, foto meramente ilustrativa, ok! R$20,00! Ok, então se tem três sobremesas, a gente vai pegar as três sobremesas e é sobre isso! E é o seguinte, meus amores, as sobremesas já estão a caminho! E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente caso vocês queiram que eu continue fazendo vídeos do Masterchef! E se inscreve neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais! Chegarão! Eu queria muito que vocês estivessem sentindo o cheiro dessas sobremesas, principalmente essa de banana. Gente, o cheirinho... Ai, tem tipo uma farofinha em cima... Nossa, sério! Eu tô salivando! Eu não sei bem diferenciar qual é qual, mas eu acredito que esse é o de Jack Daniels, esse é o mousse e, claro, esse é o de banana. Esses dois que eu não tô sabendo diferenciar, mas com certeza, quando a gente provar, vai dar pra saber certinho. Então, meus amores, chegou a hora tão esperada, que é... Nham-mi-nham! Vamos provar! Eu tô bem curiosa, bem curiosa mesmo, porque assim, eu vou ser muito sincera, pelo menos no delivery, acredito que no restaurante seja bem diferente, mas no delivery, não é uma cara muito bonita, né? Tipo assim, nenhum deles tá tipo, nossa, que delícia, quero muito comer! Mas, eu gostaria imensamente que vocês estivessem sentindo o cheiro, que tá com um cheirinho tão gostoso, tão gostoso, que eu tô tipo assim, quero muito provar! Então, vamos um por um, eu não sei qual eu vou provar antes, mas tô aqui salivando, só pra variar um pouquinho. Eu vou pegar logo... Ah, esse aqui é o mousse. Olha a cremosidade, muito cremoso. Deu pra ver aqui quando eu fiz o... Nham-mi-nham-mi! Nú! Esse é o Jack Daniels. Ô, ele tem um Jack Daniels aí, hein? Ele tem! Já diz o nome. É o que promete bem, aliás. Olha, muito bom. Muito cremoso. Olha a consistência desse brigadeiro, né? Que é um brigadeiro de Jack Daniels. Caraca! Hum, realmente faz jus. Faz jus. Faz jus ao nome do fogaça. Não esperava menos dele. Nossa, muito bom! É tipo assim, pra quem não gosta muito de doce, muito doce, aquele brigadeiro, sabe, que dá... Hum... Que não é o meu caso. Eu gosto quando realmente as pessoas falam, nossa, é muito doce, não consigo. Eu falo, então vem pra cá, meu filho. Dá pra mim! Que eu amo assim. Mas, pra quem não gosta de coisas muito doces, vai se apaixonar. Apaixonar. Juro. Hum... Maravilhoso. E o sabor do Jack Daniels é muito predominante. Muito! Então, agora, já que provamos o brigadeiro de Jack Daniels, sabemos que esse é o mousse. Então, eu vou provar... Olha! Ele tem muito essa farofinha de castanha em cima e eu sou muito apaixonada por coisa de castanha. Me dá água na boca só de ver... Nossa! Olha o tanto que é cremoso. Meu pai amado. Hum... Gente, as coisas dele são muito diferentes. Chocada. É tipo um mousse que praticamente não tem sabor de mousse. que tem um sabor, tipo assim, ó. Sofisticado. Não sei. Muito diferente. Parece que ele tem um caramelo flor de sal, assim, sabe? Ele tem um salgadinho no meio. Mas olha isso. Tanto que é cremoso. Nossa. Sério. Tudo surpreendente. Ou seja, será que nada nessa vida que venha desse cara eu vou olhar e vou falar Nossa, normal. Achei. Ok. Aliás, dele não, né? De todos os Masterchefs. Tudo que eu já provei aqui eu fico tipo... Meu Deus do céu. Nada que eu olhe e fale Ah, achei normal. Até o mousse. Um moussezinho, assim, cara, pra ser só um mousse. Não. Super diferente. E por último, porém, não menos importante. Gente, o tanto que tá cheirando. Esse doce de banana. Não. Olha isso. Olha isso. Eu vou provar logo. Os outros podem ir embora. Podem ir embora. São maravilhosos. Mas isso aqui... Nossa senhora. Hum. Gente, é muito bom. Nossa, é que eu amo coisa de banana. E ele ainda tem esse chocolatinho aqui, amarguinho, no meio. Juro. Nossa senhora. Hum. Pegou no meu ponto fraco, juro. Banana, essa farofinha e um chocolate no meio. Meu Deus. Hum. Para tudo. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag doce, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.